Doc, tenta falar P sem encostar os lábios Porra, tá encostando P É né galera, chupa o limão sem fazer careta Doc, quantos anos você tem e quantos você faz aniversário? Mano, eu tenho 19 anos e eu faço aniversário agora Dia 30 do 3, tá ligado? É esse mês já Eu vou fazer uma festa, tá ligado? Vocês tudo podem vir, mano Vai sair aqui na rua, vi Que dia tu vai visitar o Rio? Duc, como eu faço pra ter esse bronzeado lindo e maravilhoso? Mano, a partir de hoje vocês vão ter que me mandar pergunta lá no Ask Por quê? Mano, tinha muita gente que me tinha no Facebook Mas não me tinha como amigo Me seguia, tá ligado? E não tinha como eles comentar no post que eu pedia pra me mandar pergunta e tudo mais Então eu achei melhor criar o Ask Mano, vai lá, me manda pergunta Tá aqui na descrição É o primeiro link e é nóis Mano, desculpa aí pela falta de vídeo que tá tendo no canal Eu tô sem internet 3 dias já Disseram abrir que vai voltar a minha internet dia 2 do 3 de 2015 A partir da 1 hora da tarde Se não voltar, o bagulho vai ficar louco Vamos fazer uma doideira, mano Vamos bater o recorde de like, tá ligado? Nesse vídeo Dá like nessa fruta aí Manda pra todos os seus amigos aí É nóis, tamo junto Bota a mão no joelho e joga a bunda na piroca